Está estudando para o concurso do TRF3 e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, sem mais, mas, mas, está aqui. Correção do Quis, assunto frações, TRF3. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, já prepara aí, ó. Caneta e papel na mão. E simbora, vamos à correção do Quis. Está aqui, ó. As minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E está aqui, pessoal. Agora é de verdade, ó. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Energia lá em cima. Simbora. Está aqui, ó. Considere os dados abaixo. É correto afirmar que... Aí tem duas maneiras de você fazer isso aí, pessoal. Tirando o MMC entre os caras. E igualando aqui o denominador. Ou dividindo. Eu prefiro sempre dividir. Legal? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó. O X é a fração sete nomos. Aí eu vou dividir aqui, ó. Vou para o cantinho, ó. Sete nomos. Não dá, coloco o zero e a vírgula. É isso? Setenta dividido por nove vai dar sete. Sete vezes nove, sessenta e três. Sessenta e três para setenta, resto sete. Aí coloco um zerinho. Setenta dividido por nove vai dar sete. Vai dar uma dízima. Sete, sete, sete. Mas nessas questõezinhas, deixe a aproximação sempre com duas casas. Que já dá um sambinha maneiro. Ó, então, essa divisão aqui é a mesma coisa que zero ponto setenta e sete. Y, vamos lá. É dezesseis dividido por vinte e um. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Dezesseis não dá zero vírgula. Vai dar sete. Sete vezes vinte e um vai dar sete vezes um, sete. Sete vezes dois, quatorze. Sete e quarenta e sete. Sete e quarenta e sete para cento e sessenta. Vai faltar treze. Coloco zero. Sete e trinta dividido por vinte e um vai dar seis. Vai dar seis. Seis vezes vinte e um vai dar seis vezes um, dois. Seis vezes um, um. Seis vezes dois, dois. Vai dar cento e vinte e dois. Não é isso? Sete e vinte e um. Vinte e um vezes seis vai dar cento. Sete e vinte e seis. Sete e vinte e seis. Eu já ia fazer besteira. Sete e vinte e seis. Sete e vinte e seis para cento e trinta. Resto quatro. Então, aqui é zero setenta e seis. Engole o choro e vamos embora. Eu sei que é chato, mas tem que estar em dia aí com a contínua. Vamos lá. Quase o inimigo agiu ali. Agora, onze dividido por quatorze. Vai dar zero vírgula. Vai dar cento e dez por quatorze. Vai dar sete. Sete vezes quatorze. Noventa e oito. É isso? Sete. Vai dar oito. Vai dar noventa e oito. Noventa e oito para cento e dez. Doze. Falta doze. Cento e vinte dividido por quatorze. Vai dar oito. Oito vezes quatorze. Vai dar dezesseis. Vai dar dezesseis. Vai dar dezesseis. Oito vezes quatro. Trinta e dois. Vão um. Oito vezes um, oito. Com três, cento e doze. Não é isso? Cento e doze para cento e vinte. Resto oito. Vou até fazer aqui a continha. Oito vezes quatro, trinta e dois. Vão três. Oito vezes um, oito. Cento e doze. É isso aí. Cento e doze para cento e vinte. Resto oito. Zero e setenta e oito. Então, onze. Dividido por quatorze. Vai dar zero ponto setenta e oito. Tem que estar em dia com essas continhas aí, pessoal. Agora, vamos lá. É só colocar aqui do menor para o maior. Quem é o menor? É o Y. Depois, setenta e sete é o X. E o maior é o setenta e oito, que é o Z. Olhando aqui as opções, gabarito letra A. E essa foi a nossa correção do quis. Marcão! Caramba! Essas contas aí. É isso aí, pessoal. Temos um curso gratuito aqui no nosso canal, onde explicamos passo a passo como fazer uma multiplicação com vírgula, sem vírgula, divisão. Está aqui no nosso canal. Por isso que é importantíssimo. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu! Forte abraço! Tchau, tchau!